Francisco Branco-Hatê tem exigência bancada CNRT com a legalidade bancada TOLUNE, Haneçam meios ida, buca lei ou de bom segredo povo. Francisco Branco-Hatê tem exigência bancada CNRT com a legalidade bancada TOLUNE, Haneçam meios ida, buca lei ou de bom segredo povo. Francisco Branco-Hatê tem exigência bancada CNRT com a legalidade bancada TOLUNE, Haneçam meios ida, buca lei ou de bom segredo povo. Francisco Branco-Hatê tem exigência bancada CNRT com a legalidade bancada. Francisco Branco-Hatê tem exigência bancada CNRT, buca lei ou de bom segredo povo. Francisco Branco-Hatê tem exigência bancada CNRT, buca lei ou de bom segredo povo. Francisco Branco-Hatê tem exigência bancada CNRT, buca lei ou de bom segredo povo. É o entendimento, tem que ser corruído por escrito para que não seja o entendimento. Não é o entendimento, não é o entendimento, não é o entendimento, mas o Presidente tem que ser o entendimento. A velha está se arrumada, então vai dar a malha e está acarada. Trocou a mesa. A tola continua, apresenta, fala e carta, insiste. Celestina Teles, Lamberto da Silva, Ziamen.